Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Olá, seja muito bem-vindo, Edu Guedes e você, sempre com receitas gostosas, práticas para o seu dia a dia, é para você fazer para os seus familiares, seus amigos, como eu sempre falo, muitas vezes aprender um truque, uma dica e aprender algo diferente para você vender também. Renato, várias receitas de picadinho, muita gente pediu e o picadinho é prático, até para fazer refeição para vender também, né? Sim, uma delícia, é muito fácil de fazer. Nós vamos começar com o picadinho combinando músculo e lagarto, que também não é muito usual, né? Não, é que o músculo é um pouco mais úmido e o lagarto é um pouquinho mais seco. Misturando os dois fica um picadinho perfeito. Depois a gente tem um picadinho de frango também. Isso, que ele já sai com o molho barbecue pronto da panela, é bem legal esse daí. O molho barbecue vai no contexto. Isso. Depois ali... Um de alcatra que faz na panela fora da pressão com o molho de cerveja preta. Que é gostoso também. Também quem quiser usar uma outra carne que não alcatra dá para a gente usar. Pode. E por fim... Um picadinho de mignon com vinho tinto, que é super fácil e prático de fazer. De mignon com... É mignon, não mignon. Mignon está fazendo exercício, está forte. É o seguinte, vamos começar com esse de músculo e lagarto para você. Então se você quer mandar alguma dúvida, pode mandar. A gente tira com o maior carinho para você. O que é legal? Vamos começar com esse misturando músculo com lagarto. Quem quiser fazer só com músculo ou só com lagarto, também dá. E o lagarto, que geralmente as pessoas estão acostumadas a fazer ele inteiro, fazendo dessa forma, é uma forma diferente e prática também. Fazendo na panela tradicional, na panela aberta, ele vai ficar um pouco duro. Então, para que isso não aconteça, vamos fazer na pressão. Certo, Rê? Vamos começar? Deixa eu pegar aqui um pouquinho do azeite, colocar direto. Você pode fritar do lado e colocar aqui direto, mas vamos fazendo aqui, Rê? Vamos. A gente vai fazendo tudo direto aqui. Eu vou desligar só essa aqui. Para você. Pode desligar. Pronto. Aí então, no fundo da panela, você vai cobrir com óleo ou com azeite. Rê, qual é o picadinho que você mais faz na sua casa, assim, no dia a dia? Ah, eu gosto de fazer com músculo ou com azeite, tem algumas carnes que são mais baratas e fica muito gostoso. Fica bom. Aqui nós vamos começar então com o músculo, tá? O músculo direto na panela. A gente tem aqui meio quilo de músculo em cubo. Músculo em cubo, direto na panela e a gente vai dar uma fritadinha, dar uma passadinha nela no começo da receita, o que é interessante. Quando você dá essa fritada inicial, a carne vai manter o líquido dela dentro dela também e não vai ficar ressecada depois ou seca, enfim. Fazendo na pressão, você pode variar também com a carne que você tem, com algum ingrediente que você queira colocar. Variar, a gente vai colocar tomate, cenoura, mas abre a sua geladeira, vê o que você tem. Aliás, o picadinho é uma ótima opção, não só para os dias de semana, como para os finais de semana. E muita gente está fazendo uma armita nessa época agora, com pandemia, com tudo isso, até com renda, a gente sempre fala isso, né, Rê? O que, sei lá, uma dica que eu posso dar é para você tomar muito cuidado quando você vai calcular os ingredientes, porque não é simplesmente pegar o custo dos ingredientes, colocar ali e tal, custou 10, vende por 20, você tem lucro e tal, não é assim? Você tem que colocar as embalagens que você vai fazer, você tem que colocar o custo daquilo, por exemplo, do gás que você está utilizando ou do tempo que você está demorando para preparar aquela receita. Então aqui eu coloquei o músculo, vou abrir um buraquinho aqui no meio, vou colocar um pouquinho mais de azeite aqui, vai aquecer. Aí eu posso aqui colocar também o lagarto. Então coloquei o músculo, agora coloco o lagarto, meio quilo de um, meio quilo do outro. E a gente dá uma passadinha. Pode puxar aqui, Rê? Puxa ali só para descer tudo. Então meio quilo, no total tem um quilo de carne. Se você quiser utilizar, como a gente falou, um tipo de carne só, pode, fique à vontade, não tem problema algum. Aí aqui a gente vai temperar com sal. Rê, tem um sal aí, por favor? Tem um salzinho separado? Estou pegando já. Aí você vai fazer o seguinte, colocou essas carnes, dá uma boa fritadinha, como eu estou fazendo, você está acompanhando, vários tipos de picadinhos. Você tem sua dúvida, você pode mandar para a gente também, que eu tiro com o maior carinho para você. Ó, tem picadinho de tudo quanto é tipo de carne. Aqui a gente colocou, na verdade, músculo e lagarto. Depois tem frango. Aí tem, se você quiser fazer um picadinho vegetariano, você pode, só com legumes também, se você quiser, não tem problema. Então aqui, ó, um pouquinho de sal. Entrou agora na panela. A gente dá essa fritada inicial. Aí, em casa, você pode deixar até mais tempo fritando todas elas e tal. Aqui, para continuar a receita, eu vou colocar, vou até tentar fazer uma coisa aqui, ó. Vou colocar o alho, ó, alho, dois dentinhos de alho. E para as pessoas que se preocuparam e tal, graças a Deus estou melhorando, já faz algum tempo e dia a dia a gente vai melhorando. E a coordenação motora vai voltando também aos poucos. Então, vou até usar a minha mão, para ir devagarzinho, mas para ir fazendo o que eu fazia mais com a mão esquerda. Aqui eu estou colocando aqui a cebola, ó. A cebola. Então, coloquei alho, depois a cebola. Aí a gente dá mais uma misturada aqui. Então, meio quilo de cada carne. Aí o alho, a cebola na sequência. Aí a gente pode usar. Muita gente que não come carne, quer fazer um picadinho gostoso, você pode usar os legumes que você tiver em casa. Por exemplo, aqui a gente está usando cenoura, pode usar mandioquinha, batata e tal. E fazer um picadinho até rápido. Dá para fazer na pressão, quem quiser também. Quem gostar deles mais molinhos ou mais durinhos, melhor dizendo, pode fazer na panela aberta, que vai ficar gostoso também. Aqui a gente coloca um caldo, pode ser caldo de carne aqui no caso, ou um caldo de legumes. Hoje tem diversas opções de caldo, caldo sem sódio para você fazer, enfim, para quem faz dieta. Aí deixamos dar mais uma fritadinha aqui de leve. Renato, aqui do que eu comecei a explicar, faltou alguma coisa? Ah, uma pergunta. Diga. Se eu quiser colocar nesse picadinho, incrementar e colocar um vinho tinto, eu posso colocar? Pô. Se eu quiser colocar uma cerveja, eu posso colocar? Também pode. Também pode. Uma cachaça também. Mas ali tem, né? Ali a gente tem. Depois vamos fazer um com cerveja, o outro com vinho tinto. Vamos começar com esses daqui mais sóbrios? Sim. Até porque o álcool sempre evapora aqui, mas vamos começar esses daqui sem, vai. Aí coloquei então, você que está acompanhando a receita a partir de agora, picadinho, vários tipos de picadinho. Aqui meio quilo de músculo, depois meio quilo que a gente colocou de lagarto, um pouquinho de sal para temperar, dois dentinhos de alho, uma cebola. Aqui podemos colocar cenoura, cenoura em cubo que a gente está colocando. Aí a gente dá uma boa misturada aqui. Aí colocamos aqui também tomate. No total são dois tomates que você pode usar. E o seu vinho frito aí, Rê? O seu vinho frito faz parte do picadinho? Ah, fica bom que o picadinho não fica para acompanhar. Fica bom. Quem quiser fazer. Aliás, o picadinho é um dos pratos típicos brasileiros também. Em cada estado se faz o picadinho com ingredientes diferentes, né? Então quem quer economizar na carne, pode fazer com uma carne mais simples, vai ficar delicioso. E fazendo, na minha opinião, na pressão, nós vamos fazer só essa na pressão e fica muito bom. Batata crua, uma batata crua. É completo esse daqui, né? Nossa, já sai pronta a refeição toda, né? Quem tem carboidrato, tem proteína, enfim, e quem quer fazer também um picadinho mais simples, fique à vontade, ó. Esses daqui não vamos colocar álcool então, Rê? Não, sem álcool. Ervilha. Ervilha. Aí você pode utilizar, se você quiser, sempre sobra uma, duas ali, ó. Vou tirar tudo aqui, pronto. Se você quiser utilizar, dois ingredientes interessantes para o picadinho. Molho de soja, que é muito bacana. Aí cuidado com o sal, a gente só colocou aquele sal inicial na carne, pode ser uma colher de sopa ou duas no máximo. Você pode colocar molho de soja e molho inglês. Os dois dão um sabor especial ao picadinho. Aqui, molho inglês direto e o molho de soja. Olha que picadinho gostoso. Aqui só de olhar já fica colorido, fica bonito, né? Ó, muito bacana. Tá gostando aí deles, ó? Coloridão, bonito, fácil de fazer. E aqui a gente pode colocar uma, uma salsa. Tá tudo bem aí? Você tá gostando da receita, Denis? Eu não entendi. Ó, aqui ó, salsinha. Ó que belezinha. Colorido, hein? Bonito pra você fazer aí na sua casa. Renézinho. Saudade de você, René. Ó, essa imagem aí bacana é do René. Renato, sempre vale a pena a gente dar a dica da panela de pressão, né? É o seguinte. É bem importante. É, olhe sempre a borracha. Rê, mostra a borracha da panela. Ó, pra ver se tá encaixadinho. Mesmo pra quem não tá habituado, ó. É, a borracha sempre encaixada. Confira aqui. A borracha tá encaixada. Vê se por acaso não sobrou um feijãozinho em algum lugar. Ah, a senhora, o senhor que fizeram o feijão. Ou aqui, ó, na tampa. É, aí o que que você vai fazer? Nunca preencha, sempre falo isso, porque muita gente tem medo de cozinhar na panela de pressão. Nunca preencha mais do que dois terços dela. Ou seja, você deixa dois terços, você pode preencher. E um você deixa livre. Tem panela que tá marcado dentro, mas tem algumas que não estão, né? Então, pra sua segurança, esse caldo, esse molho que se forma, depois é muito bom. E soltou já o fundinho dela aqui, você viu aqui, Rê? Nossa, que beleza. Ó. Ah, dá pra ver. Essa daqui no final do programa vai tá gostoso, hein? É, vai tá gostosa a receita. Ali a gente colocou o sal inicial e colocou o sal depois um pouquinho. Vamos tampar ela aqui? Vamos. Aí tampamos ela aqui. Rê. Aqui. Aí. Foi. Pronto, foi. Aí. Você com a mão fecha melhor que eu com as duas. Que isso? Vamos inverter, vamos passar essa... Você quer que eu pego essa? Pode, pode. Essa mão aqui tá firme, o que não tá é a outra. Põe aqui agora, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Aí então, pegou pressão. Cerca de 25 minutos, 30 minutos, ela vai tá prontinha. Ah, aliás, Fê. Muitas vezes, as pessoas em casa fazem com a carne maior e demora mais tempo. A carne estando picada, ela vai mais rápido, né? Mais rápido e é importante deixar a batata e a cenoura mais ou menos no mesmo tamanho, que daí cozinha tudo mais ou menos no mesmo tempo. Agora, quem quiser, por exemplo, a gente colocou o tomate ali. Tem gente que não gosta do tomate, muito molinho e tal. Quem quiser, pode também colocar o tomate depois, deixar alguns ingredientes pra colocar depois, né? Pode. Ou quiser substituir o tomate por molho de tomate ou passata, também dá certo. Dá certo. O importante é fazer, né? É verdade. Fazer, abre lá... A gente faz. O Renato também é assim, igual eu. Não tem alguma coisa, improvida. Aliás, o brasileiro é assim, né? É, sim. Não pode ter preconceito. Renato, fala alguma coisa. Falei demais. Não, picadinho, acho que é a receita ideal pra gente abrir e desovar na geladeira as coisas. Porque geralmente fica tudo gostoso. Coloca uma ervilha torta, uma abobrinha. É a receita da desova, então? Nossa, é ótimo. Então, põe aí. Daí não perde. Não perde nada em casa. A receita da desova. Desova é você abrir a geladeira, ver o que tem. E fazer com aquilo que você realmente tem. E o picadinho é uma receita, vamos dizer assim, uma receita universal. Porque a gente faz com aquilo que a gente tem. Não tem frescura, vamos dizer. Tem carne mais macia, faz. Tem uma carne mais durinha, faz também. Não tem problema. Com frango, você consegue fazer. Picadinho de peixe, pessoal que tá acompanhando a gente norte, nordeste. Tem muita facilidade com alguns peixes. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, peixe de rio também. É, os peixes mais rígidos, né? Fica bom. Quem tá acompanhando a gente lá no Pará, por exemplo, ou no Amazonas, enfim. É, e no nordeste do Brasil também, que tem uma quantidade de peixes enorme. Dá pra você fazer com um peixe mais consistente, uma receita gostosa também. Agora, vou só inverter aqui a colher. Só pra gente... Deixa eu tirar essa daqui. Deixa eu pegar... Não, só pra pegar o frango. Vou pegar aqui, ó. Pra facilitar. Aí, então, a gente tem aqui o frango picadinho. Então, pra... Vamos pôr ele inteiro aqui, ó. Daí eu solto. Põe inteiro. Aí a gente põe o sal aqui no momento que a gente tá colocando o frango pra fritar. Então, o primeiro que a gente fez, na pressão. Esse daqui já não tem mais a necessidade de fritar ou de fazer na pressão. Tem alguma parte do frango que você prefere refazer? A coxa e sobrecoxa, se tiver desossada, é muito gostoso pra fazer qualquer tipo de preparação com frango. Daqui a pouco a gente vai falar das carnes da Swift, mas assim, tem a coxa e sobrecoxa desossada? Você deu uma boa dica. Daria pra fazer com a coxa e sobrecoxa, cortadinha. Sim, ela fica bem úmida. Aí, você pode fazer e vai fazer sucesso também. Pra quem faz... Pra quem tem restaurante e tá voltando, pra quem tem... O delivery e tá funcionando, o picadinho é uma ótima opção também, né? É porque você... Variar, né? E é engraçado que é um prato que tá desde restaurante popular até restaurante muito chique. É sempre vende bem, assim. Então, se você tá trabalhando vendendo comida, colocar picadinho no cardápio é uma boa sugestão que geralmente vende legal. Você poderia fazer até o picadinho do dia. Cada dia é uma carne, né? A gente tava falando de nome outro dia. Ô, Denis. Ó, o picadinho do dia. É um bom nome, hein? O picadinho do dia. Aí, então, o frango. Muita gente pega pra fazer o picadinho também e vai colocando todas as carnes sem antes dar uma passadinha. Tem? Tem diferença? Tem. Tem. Se você não der essa passada e dar essa saladinha na carne, ela tende a ficar mais... Perder a umidade dela e perde o sabor também. Mas o caldo fica mais saboroso. Aí é uma questão de escolha, né, Rê? Sim. Não tem o certo e o errado. Tem a forma de... Você sempre gosta de dar essa fritada antes, não? Ah, eu gosto, hein? Oi? Gosta? Gosto bastante. Você pode deixar ligado ali? Já tá. Aquela outra de lá tá também? Também. Olha, o pessoal aqui é tudo... Já tiraram tudo ali, ó. Dois minutos. E quantos vocês tiraram tudo daí? Trinta segundos. Trinta segundos? Nossa, vocês tão rápidos, hein, meninos? Sobrou nada ali em cima, ó. Aí, ó. Picadinho de frango. Denis, você tá gostando dessa receita, meu querido Denis? Ó, frango. Mandioquinha. Conhecida no mundo do crime como... Batata baroa. Batata baroa. Aí. Junto. A gente pode colocar nesse picadinho de frango que você tá vendo bonito. Essa dourada fez a diferença, hein, Rê? Ó. Puxa lá, vamos lá. Aí, ó. Cenoura. Ó que picadinho gostoso pra você fazer aí na sua casa. Aí podemos colocar aqui. Ó, uma coisa interessante. Você que tá acompanhando a gente, antigamente nossos avós faziam com extrato de tomate. Aí o que você pode fazer? Dá uma fritadinha no extrato de tomate aqui no centro. Vai fazer toda a diferença com um pouquinho de cebola, enfim. Minha avó fazia muito assim. Dá uma fritadinha, né? Não, posso falar. Você dá risada no negócio do buraquinho aqui, pra fazer. A minha avó sempre fazia assim. Nada, eu faço assim também, fica bonito. Eu sei, mas... É alegre. Sei lá, eu acostumei a ver essa imagem dela fazendo. E... E acabo sempre fazendo desse jeito. Ali entrou molho de tomate. Isso. Poderia ser tomate pelado, tá bem? Podia. Aqui. É o ketchup? Ketchup. A criançada adora. Pode colocar, vai dar um sabor adocicado e combina com... Meu Deus. Melequeiro. Quero ver lavar uma mão com a mão. Dá pra lavar. Pessoal, você tá vendo aí, ó. Ketchup e... Molho de tomate no centro. Aí, Renato, ó. Tô bemzinho. Aí, o que você faz? A gente pode misturar tudo aqui, ó. Agora aqui a gente mistura tudo, ó. Mandioquinha, frango, que a gente deu uma fritada antes. Nós colocamos uma fritadinha de sal, né? Colocamos. Colocamos. Aí, você pode fazer uma certinha de sal. Por que que vai fazer a diferença, Renato? O suco de limão? É. Ah, ele... A gente tá fazendo o molho barbecue junto com esse escondidinho. Escondidinho não, desculpa. Com esse picadinho. Com picadinho. E o limão, ele dá um sabor, ele realça o sabor dos molhos e do açúcar mascavo que vai entrar aí. É importante. Então, assim... Pra ter qualquer limão também. Tá escondidinho o sabor do barbecue ali. É. Não, depois ele vai aparecer bem no final. Vai aparecer. Vai. Aqui, mostarda. Tem alguns ingredientes do barbecue, é isso? Tem quase todos. Quase todos, ó. Então, mostarda. Não tem a costela. Mostarda. Aí, misturamos. Aí, aqui, podemos colocar açúcar mascavo. Aí, o pessoal pergunta, tem diferença se eu colocar outro açúcar? Tem no sabor. Agora, se você quiser fazer, vai ficar gostoso também, hein? Faz com o açúcar que você tem, só que assim, o açúcar tradicional que a gente usa no dia a dia, ele é mais doce, não é tão saboroso quanto esse. Vale a pena você ter pra essas receitas, né? Sim. E quem tiver rapadura em casa, pode usar ela ralada. E molho inglês aqui. Olha que delícia. Tá bonito esse picadinho aí, hein? Nato, acho que eu vou fazer o seguinte. O que o senhor acha? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar aquela gravada? Ó. Vamos. Opa. Tá pesado aqui pra mim fazer... Você sabe que algumas coisas eu fazia com a outra mão, né? Mas ela tá indo, ó. Tá misturando direitinho. Podemos colocar ali uma salsa. Deixa eu passar um álcool aqui na mão e fazer o seguinte. Deixa eu gravar pra você. Deixa eu mandar aqui, ó. Que daí você pode, você que tá acompanhando a gente, mandar a sua dúvida pra gente. Aqui você tá vendo, quer ver? Opa, tô gravando antes, tô falando antes de eu gravar. Olha que picadinho maravilhoso. Tá embaçando até a câmera do celular, ó. É. Tá fumacinho, ó. De frango. Ali na pressão tem um que a gente vai abrir no final do programa, mas você pode mandar a sua mensagem e tirar a sua dúvida. Ó. Deixa eu postar aqui. Ô Rê, quer vir pra cá, por favor? Claro. Você, de casa, é... Você pode fazer o seguinte. Você pode colocar uma salsinha no final. Rê, pode colocar a salsinha? Enquanto eu só posto aqui, ó. Mande a sua dúvida. A sua dúvida. Beijos. Ou pedido, né? Pode mandar aqui, ó. Arroba. Já publiquei. Arroba. Edu Guedes Oficial. Você tá vendo a fumaça bacana aí? Ah, uma coisa interessante. Você tá vendo esse picadinho? Ele vai começar a secar um pouquinho. O que você faz? Pode colocar aqui, ó. Um pouquinho de água quente. Certo, Rê? Certo. Até provar o frango e ver que ele estiver cozido já é o suficiente. Porque aqui, no caso, vai ficar um pouquinho mais de tempo pra ficar pronto. Diz uma coisa aí. Você já foi um sorteado do Festival de Prêmios aqui da RedeTV? Ainda não? Tô sentindo que a sua hora de ganhar tá chegando. Mas olha, pra participar dos sorteios diários aqui na nossa programação, você já sabe. Tem que ser assinante do RedeTV Plus. Se você já é, os prêmios estão ainda mais incríveis. No Festival de Prêmios, a chave é sua. Então assine o RedeTV Plus agora mesmo. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular pro QR Code que está aqui do lado da tela. Acessou, assinou, você já tá participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Ficou com alguma dúvida? Então preste atenção nesse recado dessa dupla incrível. Olá, Edu Guedes. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Milena. Bom dia, Edu. Oi, Maurício. Bom dia pra você que tá acompanhando o Edu Guedes e você. Gosta das receitas, é? Então eu tenho uma receita que você vai amar. Eu vou te ensinar o que você tem que fazer pra concorrer a uma Mercedes modelo classe A. Um carro que vale mais de 200 mil reais, investindo menos de 75 centavos por dia. Quer saber como? Meu amigo aqui, Maurício, vai contar pra você. É só você assinar o RedeTV Plus. Quem assina garante a participação em todos os sorteios do Festival de Prêmios. A chave é sua. Olha só o nome sugestivo, né? E não acaba mais. São todos os dias premiações. E no domingo, você também pode levar, sabe o quê? Todo domingo, agora no Encrenca, um Onix Plus Turbo 0km, um carro automático, no valor de 70 mil reais. É, e lembrando que ao final da promoção, tem o sorteio de um Mercedes classe A, um carro que vale quase 200 mil reais. Já pensou esse carrão aí? A chave dele na sua mão, você dando altas voltinhas com a sua família e seus amigos nele? Oh, coisa boa, não é? E olha, os sorteios seguem acontecendo diariamente ao longo da programação da RedeTV. Hum, tem mais essa ainda, viu? De segunda a sexta-feira, você concorre a um smartphone. O sorteio acontece dentro do programa Tarde é sua. De segunda a sexta-feira também, você concorre a uma Smart TV. O sorteio acontece dentro do programa Alerta Nacional. E aos sábados, tem sorteio também, de mais dois prêmios. Tem smartphone no Operação de Risco e tem Smart TV. Aquela TV bonitona, de LED, Full HD, 43 polegadas, dentro do programa Mega Senha. Então, garanta já a sua participação no Festival de Prêmios. A chave é sua, investindo menos de 75 centavos por dia. Gente, fala sério, é baratinho demais. O que você faz com menos de 75 centavos? Vai lá, assine, concorra a prêmios que valem muita grana. Pois é, então não perca mais tempo, hein, gente? Invista mesmo na sua sorte, arrisque, assine o RedeTV Plus. Você ainda participa da programação da RedeTV de forma interativa. E olha, faça isso mesmo, porque se você quiser ou precisar, você pode cancelar a sua assinatura a qualquer momento e por qualquer motivo, com apenas três cliques. Edu, voltamos com você, hein? Boa sorte, Brasil! Obrigado, Milena. Obrigado, Maurício. Um beijo para vocês, um ótimo dia. Aqui nós vamos fazer agora um picadinho, que é muito legal. Tem um truque fácil para você fazer aí na sua casa. Tenho certeza que se você fizer, a sua família vai adorar. A gente vai usar aqui, ó, alcatra. Então a gente tem aqui, mais ou menos, meio quilo de alcatra. Aí deixa eu usar meu hachi para fazer. Ó, bibis. Aí a gente esparrama alcatra aqui. Aí, um truque legal para você, que quer fazer uma receita diferente, ó. Vou colocar aqui sal. Então você vai temperar a alcatra com um pouquinho de sal, ó. Um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí a gente mistura assim, com o hachi. Aí, você pega e pode colocar para essa quantidade. Vamos colocar meia xícara para ver como fica. Vamos. E depois meia xícara? O que você acha? Legal. Farinha de trigo, ó. Meia xícara. Meia xícara de farinha. Aí, você vai misturar aqui com a carne, ó. Desse jeito que eu estou fazendo. Quer colocar ali na panela o... Azeite. Pode colocar o azeite aí. Ó, como você percebe, não está toda a carne com a farinha. Se ficar um excesso no fundo, aí você pode depois utilizar. Não tem problema. Vou utilizar, então. No total, eu usei para meio quilo de carne quase uma xícara de farinha. Essa xícara não estava cheia. Ok. Então, aqui você pega e dá essa misturada que eu estou fazendo. Não é importante você colocar o sal antes, porque senão a carne não vai ficar temperada. Certo, Rê? É isso aí. Faltou alguma dica que eu dar? Não. Não, é... Está direitinho. Ô, Rê, por uma questão técnica, vou pedir para você fazer essa daqui. Pode fazer. Já fiz o comecinho dela? Claro. Faz que daí eu pego, aproveito, lavo a mão e pego as dúvidas do pessoal em casa ou as dicas. Fica à vontade, Rê. Pode ficar. Olha aí, eu indo rápido aqui, ó. Então, vou tirar essa carne que o Edu passou na farinha e vou colocar direto na panela com azeite ou óleo ou até manteiga. Mas se for manteiga, coloca um pouquinho de óleo para ela não queimar. Vai colocando um pouquinho, dê uma dourada, coloca mais. Edu, queria só falar uma dica da panela de pressão para economizar gás. Assim que pegar a panela de pressão, ela já está com a pressão. Assim que pegar a pressão. A pressão, desculpa. Então, daí é só abaixar o gás que ela vai continuar na pressão do mesmo jeito. Perfeito. Não vai diminuir a temperatura e dar uma economizada no gás aí em casa. Dica de economia. Ótima dica, Renato. Isso aí. E essa farinha, ela é bem importante para o caldo, que ele já vai sair bem cremoso, sem precisar reduzir. É bem legal. Olha só. Nosso querido Guto, sempre participando aqui, ó. Caso sobre, pode fazer um belo estrogonofe, ó. Esse picadinho de frango. Não vai ser bola nem alho. Um picadinho de frango. Ah, vai do gosto, né, Guto? Se gostar, pode pôr. A gente não colocou, mas quem quiser, pode colocar. Fique à vontade. A gente está fazendo variado. Como são muitas receitas que a gente está fazendo, são várias, ó. A gente já fez com cupim, a gente já fez com frango, já fez com musculo. Aí você pode variar, fazer, porque tem gente que não gosta, a gente quer mais suave. A gente dá a dica da farinha nenhum, tira do outro, enfim. A Márcia Soares está falando que delícia. A Bruna está perguntando se os legumes estão pré-cozidos. Não, a gente colocou direto cru aqui, porque a gente vai cozinhar. Vai ter o cozimento, por exemplo, no do frango. Vai ter o cozimento do frango. Então a gente tem que esperar esse cozimento. E é legal, porque os legumes vão soltar água aqui também. Então é legal você cozinhar. E daí você escolhe, vai colocando dos mais durinhos, dos mais moles, aqueles que demoram mais no começo e aqueles que demoram menos no final. Na pressão, aqui, a gente também, você pode colocar, caso aqui, por exemplo, a gente colocou o tomate. Se você não gostar, você pode colocar o tomate, por exemplo, no final, não tem problema nenhum. É questão de gosto. E ali, essa receita que o Renato está fazendo, o que é legal? A gente dá essa fritadinha antes, para a gente ficar bem douradinho. Ó, aí deixa eu fazer o seguinte, ó. Deixa eu ver, os legumes estão aqui. Amabile 707. Veni fame solo guardare. Italiana. Olha só, um beijo para você. Grazie. Grazie a te. A Marilda está vendo o programa, um beijo para você. A Jessi Caraújo está mandando um beijo para as filhas. A Kessia e a Sofia, do Mato Grosso do Sul, um beijo para vocês. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Humberto Guerra, está perguntando se pode colocar um queijo cremoso? Pode colocar, que vai ficar delicioso. Ó, a Maria Juanes está assistindo. Então, continue assistindo, que tem muito mais receita para vocês. Ó, essa hora aí, Rê, é importante dar essa douradinha em tudo, correto? Bastante. Vai colocando aos poucos para não soltar o sangue da carne, né? O líquido dela. Perfeito. E daí ela fica bem douradinha. Tá. Então, ó, doura essa carne que você está vendo. O que está faltando dar essa douradinha, você doura, tá bom? Olha só, vou falar com a Rê, que está aqui, ó. Dá essa douradinha em toda ela. Ali, a carne. A carne. Lembrando, a gente colocou o sal antes e a farinha de trigo. Por isso ela ficou douradinha desse jeito. A gente recebeu uma mensagem da Itália. Tem uma... Os escalopes, muitas vezes que são feitos em algumas regiões da Itália. O que acontece? Você pode fazer a mesma dica aqui da farinha de trigo no escalope, que vai ficar gostosa também, né, Rê? Isso, e frita na manteiga fica uma delícia. Dá para colocar a sal, viu? Fica muito bom. E a farinha, solta aquele creminho. Se você quiser colocar depois um vinho, pode colocar. Aqui, ó, nós vamos colocar cerveja escura. Então, cerveja escura. Para variar, quem quiser fazer sem, pode também, né, Rê? Pode. Quem quiser fazer com molho de tomate só aqui, fica bom? Pode ser molho de tomate, caldo de carne, fica bom também. O que mais o senhor recomenda? Vinho, fica legal. Vinho? Vinho tinto? Vinho tinto. Até vinho branco fica bacana, ele só não vai agregar a cor. Fica delicioso para você. Aí, aqui, ó, vamos colocar molho de tomate. Muitas vezes está em promoção o tomate pelado. Se você quiser usar nessas receitas o tomate pelado, pode também, que vai ficar bom. Vai ficar ótimo. Aqui, ó, relembrando a receita para você, colocamos um pouco de meio quilo de alcatra, um pouquinho de sal, a farinha de trigo. Aí, você, é, dá uma misturadinha em tudo e dá uma fritada. Fritou, você pode colocar na sequência cebola, pode colocar cerveja escura para quem quiser, molho de tomate. E quem quiser colocar, é, eu prefiro molho inglês, mas quem quiser colocar molho de soja pode também, né, Rê? Porque já fizemos vários picadinhos diferentes, ó. Ó, é, nós temos aqui músculo com... É, lagarto. Inclusive, vou desligar agora que chegou no tempo. Pega dois cafés? Eu estou precisando de um café. Traz um café para mim que eu estou precisando, ó. Lagarto e músculo. Aqui. Isso, aí é frango. Frango. Aqui, alcatra. Exato. E lá, o Renato ficou mais vermelho que o molho de tomate. Lá, a isca de cupim. Renato, faz um vegetariano. Muita gente pede. Faz aquele vegetariano ali. Vamos fazer. Eu vou trazer esse pra cá. E vou pegar outro aqui. Aí você vai e faz o outro ali, ó. Então você vai acompanhando, ó, vários tipos de... Opa, esse daqui vou até colocar um pouquinho mais de água, tá, Rê? Legal. No do cupim. Pode explicar aí. Fique à vontade, Renato. Ah, eu vou começar aqui esquentando a panela. E... Dá pra fazer com várias coisas. A primeira parte é a manteiga, que é importante falar. Caso você seja vegano, você deve saber, mas... Substitua por azeite. Só azeite. Mas quem quiser um saborzinho diferente, os legumes ficam muito gostosos na manteiga. Pra minha ajuda. Então eu vou colocar aqui pra derreter a manteiga com esse fiozinho de azeite embaixo. Que assim ela não queima. E na sequência eu vou colocar... A... A cebola e depois o alho, que eu não quero o alho muito tostado. Perfeito. Então só... Então... Manteiga. Ô, Rê, você... Você me dá aquela dica do azeite não queimar a manteiga também, né? É ótimo. Pode fazer desse jeito? Pode, sim. Eu vou colocar a cebola roxa aqui pra começar a dar uma douradinha. Então daí pode... Só vou aqui do lado. E daí você... Rê, assim que estiver pronto, você me chama, tá bom? Tá ótimo. Você tá vendo o picadinho? Na verdade você tá vendo a cebola. O Dennis não deixou eu voltar. É... Dennis, eu posso voltar pra continuar ou não? Ó, daqui a pouco eu volto. Ó, você que já é assinante, interage com a programação da RedeTV, chegou a hora de você ter mais chances de ganhar no festival de prêmios. Tá vendo o QR Code? Vamos colocar o QR Code? Ó, super bacana, ó. QR Code ali do lado. É que lá tinha zero pontos. Não é esse. Vamos colocar um de pontos. Vamos colocar o de pontos agora, Dennis? Ó. Aponta a câmera do seu celular pra ele. E agora você tem mais 100 pontos e corre pro abraço. Ó, como eu falei, eu ia mostrar o QR Code ali pra você e mostrar que ele tem 100 pontos. Mas corre, porque você só tem 5 minutos pra pegar os seus pontos. E não desgruda da tela da RedeTV, porque o cupom do QR Code com pontuação pode aparecer a qualquer momento em nossa programação. Apareceu, olha ali, ó. 100 pontos, tá vendo ali, ó? Os 100 pontos que apareceu, vai lá com o celular e pronto. A pontuação varia de 50 até 300 pontos. Então aponte agora pro QR Code e garanta seus pontos, porque quando acumular mil pontos, você vai ganhar mais um bilhete pra participar dos sorteios. Mas atenção, os pontos só valem pra quem já é assinante do RedeTV Plus. Caso ainda não seja, assine já e não perca essa chance em dobro de você ganhar. É o seguinte, ficou lá o ponto, ó, pra você pegar. Opa! Ó, ficou lá o ponto pra você. Café? Você tomou o seu? Eu tomei já inteiro. Já tá ali a xícara. Tomou mesmo? Beleza. Tá acordando, bom dia, galera. Bom dia, Renato. Bom dia, tá acordando? Vamos lá. Vai. Ah, chega cedo. Aqui vou colocar o alho. Então você colocou a cebola, a manteiga, o alho. Isso. Agora vou colocar o brócolis. Esse sim foi pré-cozido. Brócolis. Então entrou lá a cebola, o alho, a manteiga. Isso, o brócolis que a gente passou na água fervendo e depois na água congelo pra ele ficar com essa cor bonita. Aliás, uma senhora outro dia mandou, fala pro Renato explicar esse negócio do passa na água quente, passa na água fria, corre pro abraço que ela quer fazer o brócolis igual. Água fervendo com sal. Coloca o brócolis dois minutinhos. Perfeito. Tira ela da água fervendo com sal e coloca num recipiente com água e muito gelo pra parar o cozimento na hora. Perfeito. Vou colocar abobrinha aqui. Aliás, é uma ótima dica pra quem faz as marmitas, pro pessoal em casa, né? Nossa, ótimo. E fora que manter a maioria dos nutrientes. É, quem tinha buffet anteriormente, né? E tava acostumado a fazer, muitas pessoas usavam esse truque, né? Pra todos os legumes, né, Rê? Pra cenoura, funciona. Pra tudo. Pra vagem, pra... Inclusive eu vou colocar a vagem aqui holandesa agora. E como eu cortei ela miudinha, eu não pré-cozi ela que ela fica bem aqui. Que vão cozinhar todos aqui também nesse picadinho. Então aí, um picadinho vegetariano, certo? E pode colocar aqui o vegetal que quiser, né? Porque aqui cabe quase tudo. Sábado é a sua geladeira. Tomatinho cereja. Sábado foi o dia de negociação na feira. Eu fui na feira. As coisas estão caras realmente, né? Muitas coisas estão caras, muitas coisas subindo de preço e tal. E o brasileiro tem que se ajustar àquela possibilidade que ele pode, enfim. Então varie a sua alimentação, enfim. Use as bases que a gente muitas vezes passa pra você. Pra você fazer com aquilo que você tem em condição. Pra aquilo que você tem realmente em casa, enfim. E é assim que a gente espera. Por isso a gente sempre tenta fazer uma variedade grande, ó. Aqui tem cupim. Aqui tem alcatra. Aqui tem frango. Ali o vegetariano. Aqui dentro tem lagarto e músculo, certo? É isso aí. Então quer dizer, tem pra todos os gostos e pra todos os bolsos também. A gente espera sempre que o brasileiro possa ter condição de realmente comer, tomar café da manhã, almoçar e jantar bem, né? Comer com qualidade, né? Na sequência eu vou colocar a cenoura. Que essa daqui é a baby que tinha no freezer, mas pode ser a outra. Pode ser uma ou outra, tanto faz. É, tanto faz. Esse picadinho, pra quem é vegetariano, muitas vezes gosta de fazer com a proteína de soja, né? Quem quiser pode fazer também. E hoje tem várias opções. De tofu também, né? E aquelas linguiças também, né? A gente fala linguiça, mas é com outros produtos. É como se fosse. É tipo. Igual queijo. Tem o tipo emmental, o tipo gruyere e tem os vegetais. Aí, você pode mandar a sua dúvida pra gente. Aliás, ó, anote todos os... O Instagram do programa. Muita gente pergunta, ah, as receitas onde eu encontro, como eu faço, tal. Aí você pode também pegar no arroba, programa, Edu Guedes e você. Tem inúmeras receitas. Deixa eu entrar aqui, ó. Arroba, programa, Edu Guedes e você. Eu sabia que nesse momento a Cidinha ia mandar mensagem. Ela mandou exatamente agora. Bom dia, Cidinha. Porque eu comecei a falar dos... Cidinha, ela é ligada em tudo. Arroba, programa, Edu Guedes e você. Deixa eu entrar aqui pra ver. Aí você pode pegar... Ó, são inúmeras receitas pra você fazer. Tudo colorido, tudo com foto, enfim. Então, aqui você pode pegar receitas anteriores, enfim. Arroba, programa, Edu Guedes e você. O Instagram do Renato, arroba, chefe, Renato Pires. Você pode falar com o Renato também. Obrigado. Que ele tá sempre ligado, certo, Renato? Ah, é ótimo. Aí o meu, arroba, arroba, Edu Guedes oficial. Você pode mandar a sua mensagem. Pode dar a Cidinha também, por favor? A Cidinha já mandou mensagem, não consegui ler. Ah, já colocou? Ah, a Cidinha tá feliz da vida, então. É o seguinte, ó, você já é assinante da RTV Plus? É o seguinte, tem sorteio todos os dias no Festival de Prêmios. A chave é sua. Na tarde é sua, da querida Sônia Abrão, na Operação de Risco. Você pode ganhar um smartphone Motorola E6. Dá pra ficar conectado com toda a família. Agora tá precisando de uma TV? Todos os dias sai um smart TV LED de 43 polegadas, Full HD, no Alerta Nacional e também aos sábados no Mega Senha. Já pensou em assistir a live do seu artista preferido? Ou assistir a nossa programação, uma Full HD? E os prêmios não param por aí. Todo domingo, não encrenca. Você pode sair motorizado e levar pra casa um Onix Plus automático 1.0 Turbo. Quer mais no fim da promoção? A gente vai sortear uma Mercedes, que a gente já vai mostrar pra vocês. Essa Mercedes linda que você tá vendo aí. Classe A, 200 sedã, maravilhosa. Fala a verdade. Em qual outro lugar você tem chance de estacionar esse Mercedes aí na sua garagem, investindo menos de 75 centavos por dia? A chave desse avião pode ser sua. Então não perca tempo, assine RedeTV Plus, acesse. RedeTVPlus.com.br ou aponte a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo ali. Acessou, assinou, você já tá participando. Você pode usar qualquer cartão de crédito. E se for cliente da Caixa Econômica Federal, ainda pode usar o seu cartão virtual e pagar no débito. Vamos voltar pra receita ali. O Renato tá fazendo, tá dançando. Aê, Renato. Quem te viu e quem te vê, hein, Renato? Olha só. É, antes do café e depois do café. Agora tá até dançando, ó. É, isso aí. Você vê que o café funciona, né? É, bebê, aí. Ai, Renato. O que você fez? Olha lá. É, então, eu refoguei aqui a cebola na manteiga, depois eu coloquei o alho, teve o brócolis pré-cozido, a abobrinha, a cenoura baby, que pode ser a outra também, o tomate cereja e a vagem holandesa, que também pode ser a macarrão. Perfeito. Agora eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate aqui. Não vou colocar tudo porque... Molho de tomate. Acho que é muito. E caldo de legumes. Aí é legal. Que daí tudo vai acabar de cozinhar ao mesmo tempo, né? Agora, quem quiser um creminho ali, alguns restaurantes no mundo fazem colocando um pouquinho de amido e formam um creminho mais grosso. Pode também? Pode, tem amido aí. Se quiser fazer também, a gente pode fazer aqui. Não, tô só falando, mas não precisa fazer não. Eu digo, quem quiser pode. Ah, é. Tem uma técnica que é bem simples e muito boa. É, dá muito resultado. O Rê, aqui você já tá... Eu vi que você tava tirando a pressão. O senhor acha que já tá quase no ponto, não? Tá, quando faz na pressão, eu pelo menos em casa, eu gosto de abrir e apurar o caldo. Perfeito. Porque acaba de soltar aquele amido da batata e ele fica cremosão. Aí você pode fazer... Aí você tá vendo picadinho de legumes, ó. E pra finalizar, esse daí um pouquinho de salsa. A gente gosta de um cheiro verde, né? Um pouquinho de salsa. E um pouquinho de cebolinha, quem quiser. Quem quiser. Ou entro, quem quiser. Posso abrir essa panela aqui, Denis? Ó, você me autoriza, Denis? Ó, pode. Aqui. Você não vai mandar pra nenhum lugar não, né, Denis? Olha lá. Hum, olha que delícia, meu. Meu Deus. O que o Renato quis dizer aquela hora, é que agora sim a gente pode apurar. Ó. Deixa ligado, ó. Aí você vai misturar todos esses ingredientes aqui. Olha que belezinha. A cenoura e a batata estão tenras ainda, ó. Ó que delícia. Esse caldo é bom, hein, Renato? Nossa, fica uma delícia. A Cidinha adora me dar esse caldinho aqui pra eu tomar. Ela fala que quando eu não tenho tempo, pra eu tomar esse caldinho, que eu fico acordado, segundo ela. Né? Esse caldinho é ótimo. Nossa, é ótimo. Muito nutritivo. Aí você pode fazer duas coisas aqui, se você quiser. Quer engrossar um pouquinho mais o caldo, você pode. Pode. Não tem problema. Ou se você... Aí você usaria amido também, Renato? Um amido de milho. Aqui, nesse daqui? Aqui, se você quiser. Aqui pode usar o amido, pode amassar um pouquinho da batata e voltar com a batata amassada também. Ou simplesmente, fogo baixo, reduz. Perfeito. Olha que... O picadinho de legumes, eu fiquei te zoando, Renato. Mas tá... Ficou bacana, hein, Renato? Bonito, né? Valeu. Olha aí. Renato, ó, na panela que vocês tinham visto ali, na panela da sua esquerda, na sua casa, que é essa daqui, o picadinho de legumes. Isso. Ficou lindo. Já tá no ponto. Tá no ponto. Aí, aqui o picadinho de frango. Isso. Com mandioquinha ou batata baroa. Um molho que lembra o barbecue. Ali a gente tá apurando o que a gente fez na panela de pressão, mas a consistência, pode mostrar, Renato, do lagarto e do músculo já estão do jeito, ó, né? Ó, tá maciazinha essa carne já aí. Super macia, acabei de provar. É importante fazer na pressão desse jeito. Aí tem o de alcatra, que a gente deu o truque da farinha de trigo, que também já tá no ponto. Fica bem cremoso, né? Fizemos vários, vários picadinhos. Vamos finalizar, Renato, mostrando pra todo mundo? Todos eles. Quer que você puder ir montando? Quando eu vou tirando o resto das dúvidas aqui, o final das dúvidas, picadinho de vegetais, perguntaram se poderia colocar creme de leite, na tua opinião? Ah, pode, fica ótimo. Fica bom também, que é aquele primeiro picadinho que a gente fez. A gente fez algumas areações aqui usando o molho de tomate, mas você pode usar o tomate pelado, não tem problema nenhum. Ou se você quiser usar, por exemplo, até o leite, por exemplo, se você quiser em algum deles, fazer com... me perguntaram aqui que não tem creme de leite fresco na região, você pode fazer com... engrossar o leite, pode. Duas colheres de sopa de farinha, duas de manteiga, coloca a manteiga antes, dá uma boa fritadinha. Depois de meio litro a um litro de leite. Ó, o Renan, Leonesta, tá acompanhando a gente. Renan, um grande abraço pra você, tá mandando um abraço pra você também. Ó, grande abraço, Renan. Gostou que a gente usou cerveja? Obrigado, ficou gostoso, ó. Os legumes não são pré-cozidos, a Bruna tá perguntando. Mariana, nesse picadinho de frango, não vai ser bola? Pode colocar se você quiser, não tem problema algum. Ó, deixa eu ver o que mais tem. Nossa, chegou muita mensagem aqui de uma vez. Lilian Moraes, muito obrigado pelo carinho. Ruth Benassi, um beijo pra você também. Carlinho, um beijo. Michele, um beijo pra você. E pra filha Mariane, deixa eu ver o que mais. Bom dia, adoro esse programa. Delícias de Belém e do Pará. Um beijo pra todo mundo aí no Pará. Dorilita Mendes, ó. Aí a gente colocou o franguinho, ali os legumes, as carnes. Aqui se quiser engrossar, pode fazer com um pouquinho de amido. Obrigado, viu, Rê? Obrigado a você, Du. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, Renato. Muito obrigado a você de casa pelo carinho. Fiquem com Deus, até amanhã.